Vamos falar com os Reapers de Shibuya, então. Não acho que elas conseguem negociar com o Shiba, mas... Aham, aqui são o Zuko e o Kariya. Talvez eles possam nos ajudar. Não acho que eles possam nos ajudar muito, mas vamos tentar. E aí, gente? Mesma conversa de antes. Nós estamos bem, mas... Nós sabemos quem está planejando destruir o Shibuya. Ah, é o Kubo. Kubo? Eu achei que ele já era. Infelizmente não. Ele ainda está por aqui. E é por causa dele que eu posso voltar no tempo. Hum, olha só. Ele deve ser de um plano maior, então. Hã? Faz sentido. Todo mundo lá de cima é algum tipo de esquecição. Ele se encaixa direitinho. Deixa eu te dizer. Não posso dizer que eu sou surpreso. Hã? Hã? Tem algum tipo de anjo também. Que se passe por Reaper, pode ser, né? Então, você está nos visitando do futuro. O que quer dizer que você já falhou? É, o Kubo estava apenas me usando. O Shiba também. O quê? Até o mestre do jogo. O Kubo tem um grande exército de nós. E nós precisamos estar com força total quando formos voltar com ele. E nós estaríamos melhor com o Shiba do nosso lado. Tem algum jeito que vocês poderiam nos ajudar? Não. Qualquer coisa, tipo... O que exatamente? Você quer que a gente lute com ele? Ou alguma coisa assim? Hum... É raro de você dar uma sugestão tão horrível assim. Ah é? Você tem uma ideia melhor? Talvez. Quero dizer. Obviamente, a melhor coisa que podemos fazer é fazer o Shiba se juntar a nós. Não tem chance disso acontecer. Então você vai ter que... Settle. Você vai ter que assumir a próxima melhor coisa. Você tentou fazer com que ele desistisse da luta? Bom, nós tentamos recrutar alguém para ajudar, mas... Alguém? Tipo quem? O cara que lê a sorte? Na verdade, é o Hishima. O Hishima? Você achou que aquele cara ia fazer um favor para você? Espera aí, Brandon. O Hishima e o Shiba não aguentam um ao outro. Agora não, mas de acordo com o Kai, eles eram amigos. Sério? Por que ele fica sempre tão chocado? É, é por isso que nós precisamos da ajuda dele. Mas quando pedimos, ele se recusou. Agora que você menciona isso? Eu ouvi dizer que ele era o número 2 lá em Shinjuku. Deve ser bem próximo de Shiba. Parceiros do crime. O Kai disse que se fizermos que o Shiba se junte a nós, o Hishima é a nossa melhor chance. Aquele cara! As coisas vão dar um mal com o seu parceiro, e é isso. Você apenas age como se não suportasse mais. Para quem você está ligando? Qual é? Acerta a ligação, seu covarde. Olá? É, é o Zuki. Eu estou falando com o Hishima Sakazuki. O quê? Ah. Deixa ele ser tão otário. Ele é seu amigo, certo? Então vai lá e fala com ele. Você é o único que pode fazer isso agora. E você sabe disso. Hã? Mas faça de idiota. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Lindo, você não disse que você falou com ele? É, mas eu meio que falei com ele mais no futuro. Então, eu tecnicamente ainda não falei com ele. Ah, por que você não pode fazer as coisas numa ordem que faz sentido? Desculpa. Certo. Ou são... Twisters? Os Twisters estão no seu caminho para te pagar uma visita. Ou para te visitar. Eles vão te pedir um favor. Eles precisam que você faça com que o Shiba pause o jogo. O Kubo está usando ele. Entendeu? Você só vai... Deixar isso acontecer com seu parceiro. Com seu amigo. Se fosse eu. Eu não deixaria isso acontecer. Então, o que vai ser? Você vai fazer alguma coisa e ajudar seu amigo? Ou você vai agir como se não fosse o seu problema? A decisão é sua. Ah... Bom... O que vocês estão esperando? Vai lá para onde o Rishima está. Ele deveria querer ouvir vocês mais do que da última vez. Ok. Rindo, Neko, todos vocês. Ah, nós não merecemos nomes? Vamos salvar Shibuya. Nós vamos. Obrigado. É. Ah, então o que o Rishima disse? Que seria irresponsável deixar as coisas do jeito que estão. Demorou bastante para ele perceber isso. Você consegue imaginar? Ser usado dessa forma? E depois ter todo mundo que você conhece e te abandonar? Como se você não fosse nada? Isso seria demais. É? Aposto que sim. Não liberou aqui de novo, não? Tem que falar com a Coco para mudar o futuro, então, né? Ou vai ter mais depois que eu falar com a Coco? Vamos descobrir. O que aconteceu aqui de novo? Ah, certo. Nós nos encontramos com... Qual é o nome dela mesmo? Ah, a Coco. Talvez ela saiba de alguma coisa. Talvez. Oi, Coco. Mesma conversa. Coco. Ah, o que foi, Brin Brin? Parece que você tem alguma coisa importante para dizer. Para falar a verdade, é que eu sou aqui do futuro. Ai, meu Deus. E eu sei quem está querendo destruir o Shibuya. É o Coco, sim. Por isso que eu quero dizer que aquele cretino velho... Esse mesmo. De qualquer jeito, nós precisamos salvar a nossa força para lutar com ele. E para fazer isso, nós temos que convencer o Shiba a... Ah, é só isso. Boa sorte para vocês, então. Obrigado. Nós temos... Todos nós temos coisas muito importantes para fazermos. Então eu vou fazer a minha e você faz a sua. Ok. Você sabe. O Shiba não é o cara mais fácil de se concordar. Ah, pode me dizer. Ah, mas eu vou. Ele não é do tipo que pode ser convencido de qualquer coisa, eu acho. Ah, não sem ter que lutar. Você pode achar mais fácil, só derrotar ele junto com o Cubo. Talvez. Eu só pensei que a gente deveria pelo menos tentar falar com ele. Ah. Bom, se você acha que vale a pena tentar... Então... Não sou eu que devo te impedir. Ah, nossa. Olha só a hora. Eu tenho que ir. Para onde? Ah. Fazer a minha parte para salvar o Shibuya, seu Upanaka. Tchau, tchau. Então tenha certeza de fazer a sua parte. Tchau. Certo. Bom. Isso foi menos do que ajuda... Isso não foi de ajuda nenhuma. Mais fácil de dizer. Vamos de novo. O que eu tenho certeza é que você e a Rindo sabe mais do que eu sei. Eu vi bastante. Com o seu poder de viajar no tempo. Sim, por favor. Você precisa falar com o Shiba. Vocês são amigos, certo? Ou pelo menos eram. O que aconteceu para fazer você... Os nossos caminhos se separaram. Só isso. O que você quer dizer? Eu quero dizer que ele mudou. E eu me recusei a mudar como ele. Você tinha apenas se transformado em uma Reaper naquele tempo. Então talvez você não se lembre. Quando ele conseguiu seu poder, ele ficou diferente. Eu ia ficar de olho nele. Como um amigo faria. Mas eu logo percebi que não valia a pena. Eu não me preocupo mais com o Shiba. Por quê? Então você parou... Simplesmente parou de se importar. De qualquer forma... Eu duvido que eu seja capaz de convencê-lo de qualquer coisa. Mas vendo que a situação é tão ruim assim... Eu vou ajudar vocês. Você vai nos ajudar? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah. Acho que a gente só pode mudar o futuro depois que o Shiba concordar, então. Oi, Shiba. Ah, olha só quem é. Poxa, nós precisamos conversar. Aham, sobre o quê? Olá. O Guri pediu pra você escutar. Shishima. Ah, e eu que eu devo prazer, meu velho amigo. Esses impressionantes poderes novos que você tem. O que tem eles? Quando você conseguiu eles, vários anos atrás. Você também entrou em contato com uma coisa, ou alguém. Não faço ideia do que nesse ano seria o quê? Enquanto isso, sem saber da sua verdadeira natureza deles. Vamos com isso. O que seria? Sim. Uma bem diferente da... Deidade? Deidade é uma palavra? Vamos com ela. Que você reverenciava. Você caiu aos pés de um ídolo, como um idiota. E eu achava... E eu pensava que o Shiba... Não segurava. Não segurava. Você está aqui pra me dizer alguma coisa, ou só pra me irritar? O segundo. Não, o primeiro. O segundo é só um bônus. Eu estou falando do homem que... Fez você querer ser... O executor. O seu subordinado. Tanzo Kubo. Kubo. Você foi cegado pela... Seja lá o que sai com fencing, quer dizer. Por quê? Ele puxou a lã sobre seus olhos e te guiou pelo nariz. O Kubo me deu esses poderes. Mas por quê? Para ajudar ele a apagar Shinjuku. E agora... Ele está de olho em Shibuya. Volte o seu senso, Shiba. Se demorar mais, eu não vou conseguir conter a minha risada. Eu não sou nenhum expert ou nada. Mas eu não sei se esse cara está... Você está... Tendo aproximação, Serra. Aproximação. Você está fazendo as coisas de maneira certa. Bom, o que mais você tem em mente? Essa é uma baita de uma... Essa é uma baita de uma... Não, não é essa. Uma alegação? É uma alegação mesmo. Mas você tem alguma prova? Porque eu deveria acreditar em qualquer coisa que você disse. Mas não dissemos nada disso. Foi o Kubo que disse no futuro. E daí eu voltei aqui... Para te avisar que você está sendo usar... Que usar seus poderes que ele te... Não, usando os poderes que ele me deu. Ah, então você já fez isso antes. Tudo que estamos pedindo é que você... Concorde em ter uma trégua por hora. Só nos dê um pouco de tempo. E você vai ver. Se nada acontecer... Daí nós vamos voltar com você... Por Shibuya. Como você queria. Eu poderia aceitar esses termos. Muito bem. Nós vamos pausar o jogo por hora. Mas o relógio está se mexendo. E quando o tempo acabar... Nós vamos resumir... O jogo. Ok. Diz o que você consegue esperar. Então, Neko. Estamos prontos agora? Estamos prontos. Dadas as circunstâncias. Só tem um jeito de descobrir. Certo. Só mais um pouquinho. E agora? Para mudar o futuro de uma vez por todas. Roda o trailer. Ele está aqui. Não importa o que é isso. Ah, mas eu posso pegar mais um Uber. Um Uber. Os mísseis. O canhão. O chute. O chute. Um escudo de vento? Um escudo de vento. E os mísseis. É isso? Ou o que a gente pode pôr aqui nele? Mesma coisa, então... Mesma coisa, então... Para cá. Vamos com o super tiro. Tá. Vamos mudar o futuro. Tudo está no seu lugar. Nós vamos salvar a cidade, por certeza. Nós vamos conseguir salvar a cidade. A qualquer momento agora. A qualquer momento agora. Não é só esperar. Só podemos esperar. Não sabemos o que vai acontecer, yo. Não sabemos o que vai acontecer. Se preparem. Bom, bom, vocês crianças estão se comportando bem. Demorou mais um tempinho para ficar pronto. Não é, Rindo? E olha só você, Shiba. Estou escutando o seu novo mestre. Eu sempre gostei da sua obediência. Ficou coisas realmente fáceis para mim. Eu sempre gostei da sua obediência. Deixou as coisas bem fáceis para mim. Estamos a fazer elas bem difíceis. Oh, é muito tarde para isso. Você já perdeu. Ah, já é tarde demais para isso. Vocês já perderam? O seu destino foi selado no momento que esse carinha voltou no tempo. Você vê, esse noise é criado da distorção temporal. Uma distorção criada quando você transforma uma hipótese em uma hipótese não seria verdade. Ou não seria história. E toda a energia cognitiva daquela seria história. É substituída por um novo grupo de pensamentos. Mas você vê, agora essa energia cognitiva não tem para onde ir. É só um desastre. Mas você vê, aquela velha... É, velha? É, velha, antiga, tanto fácil. Energia cognitiva não tem para onde ir. Só vira lixo. Lixo que se multiplica toda vez que ele volta no tempo. E que só algumas pessoas podem ver por algum motivo. Se você acha que aquele noise acabou com vocês da última vez... Só espera para ver agora. Vocês crianças estão esperando para serem dizimados. Eu não estou escutando essa besteira. O único que vai ser dizimado aqui é você. É, vovô. O que ele disse? Converta fiada. A hora destinada está se aproximando rápido. Vamos nessa, Rindo. Vamos fazer isso. Não tem jeito de deixar um cara como ele apagar essa cidade. É. A nossa cidade não vai a lugar nenhum. Conte comigo, crianças. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pode vir. É. E sai do bottom dele ainda, né? Então, com o que vocês crianças querem brincar hoje? Que tal esse aqui? Pronto? Sim, vamos fazer isso. Uhul. O que exatamente nós estamos lutando? Meu, o que tem nove? Vários pássaros. Eles viram uma tempestade de pássaros. Eles são fracos de pássaros. Eles são fracos de alguma coisa? Eles são fracos de alguma coisa? Ok. Ah, ele se transformou em outras coisas. Ah, ele se transformou em outras coisas. Eu gosto de ver o que mais eles podem se tornar. Eu gosto de ver o que mais eles estão indo. Ok. 300%. Ele virou um urso e dois pássaros. Infelizmente, eu tenho que desperdiçar o resto, né? Não, porque ele se transformou de novo. Eu gostaria de acabar com esse coiso aqui. Eu já estou envelhando nada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse ataque. Esse ataque é super divertido de... Para tudo que tu está fazendo aí, ó. Morreu. E agora? Faz dois? Não. Pode avaliar. Ah, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eles não morrem. Eu concordo. Eles são incrisamente... Mais fortes que nós. Foi tudo realmente para nada? Foi tudo realmente para nada. Esses são bem mais fortes do que os que eu criei. Esses são bem mais fortes do que os que eu criei. Eu não consigo nem apagá-los. Como vão as coisas aí, Rishima? Inauspicioso. Eu tenho medo. Inauspicioso? Eu temo. Aguenta mais um pouco. Se preocupe com os outros, não comigo. Apesar de eu temer que já é tarde demais. Fico feliz que nos reconectamos, velho amigo. Não faço ideia do que é fatuidade, mas nunca deixou de me fazer sorrir. Não! Não! Amaldiçoou esse noise! O Minamimoto vai aparecer? Ele deve ter algum plano, né? Ele é louco? O Shiba se foi. O Rishima também. Ei, fones. Se a gente sincronizar, talvez a gente consiga... Beat! Não se preocupe, yo. Não se preocupe. Eu não vou ser derrotado tão fácil. Ei, Nagi, Fred, você está bem? Ei, Nagi, Fred, vocês estão bem? Não, me ajude! O Nagi se foi. Fred! Não, o Nagi, o Fred. A Nagi desceu a próxima, né? Não. É. Nagi! Nagi! Mas como foi o primeiro jogo, tudo que importa é o teu desejo no final quando tu ganha o jogo. Droga! Essas coisas vão além de nós. Tem que ter um outro jeito. Isso não é bom! Isso não é bom! Beat! Nããão! E eles foram. O Neko também se foi. Só sobrou o Rendo e a Shoka, então. E a Uzuki e o Kariya. Beat! Neko! Eles se foram. Neko, Beat, Nagi, Fred, todos eles. E voltar no tempo só deixaria o noice mais forte, não é? Rendo? Rendo? Rendo! Rendo! É, não presta atenção, acontece isso, né? Nesse caso, com ela. Shoka! Agora é só tu, Rendo. O que é que tu vai fazer? Isso é uma droga, sabia? Não! Não, qual é? E aqui estava eu. Pensando que nós finalmente poderíamos jogar em pessoa. Ah, ela era o Pardal. Hã? O Pardal. O Pardal. O Pardal. O Pardal. O Pardal. O Pardal. A nova atualização que deve ter saído, certo? Como você sabe disso? Ah... Porque nós estivemos jogando juntos por anos. Porque nós estivemos jogando juntos por anos. Não queria ter desaparecido assim. O Pardal. O Pardal. Desculpa. Espera. Quer dizer que você... Desculpa, eu nunca te respondi. Depois que eu deixei os Reapers, eles suspenderam a minha conta. De qualquer jeito. Até mais. E se foi o Pardal? Otário. Uhuhu. O que é que tu vai fazer agora? Que tu vira um Super Saijin? Bom, bom. E só te resta um. Quebrou teu bottom de voltar no tempo. Ah, você não vai mais precisar disso. O jogo acabou, Guri. E agora... Shibuya também é Kaba. Isso é o compositor, ou isso é um outro anjo? Bom, tem até acontecido antes, né? Fazer o quê? O que foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Pelas calças, eu diria que foi o Joshua? O compositor? Talvez? Talvez não? Ah! Oh, desculpa. Ah, desculpa. Sem problema. Nós... Esbarramos um no outro? É! Não acredito. Você ainda se instibuia, querido. Quando é que você vai voltar pra casa? Não acredito. Todos meus amigos morreram e eu voltei. Yes! Eu voltei no mundo real. Mas como? Mas como? Espera. Só um momento. Onde está o Fred? Ele sumiu. Ah, por isso que era Sbi, era Shibuya. Onde está o Fred? Onde está o Fred? Onde está o Fred? Onde está o Fred?